Você que viveu fora do país, passou alguns perrengues pra se dar, voltou, estourou, voltar pros Estados Unidos, voltar pra fora do Brasil, cantando, você sente assim? Então, eu já tive essa sensação em... 2018. 2018, que a gente fez o Brasilian Day, que foi, tipo, eu atravessei o deserto lá dos Estados Unidos, eu fui pra trabalhar, e tá igual, tem vários brasileiros lá assim, trabalhando, atrás de um som, de melhores de vidas, e voltamos lá e cantamos pra um milhão de pessoas lá na Times Square. Então, foi, passou um filme também na minha cabeça, foi bem emocionante, e cada vez que eu volto lá, tem essa lembrança, né? Eu já peguei, uma vez que eu tava lá, eu peguei o carro, fui lá na casa que eu morava, pra lembrar das coisas, como é que era e tal. Fui no meu primeiro trabalho lá pra relembrar também, então, é bom, né, a gente ver as coisas, assim, que deu tudo certo, foi um aprendizado de vida também, pra mim, muito grande também, passar por tudo isso, e hoje em dia voltar lá é uma alegria muito grande. Que bom, né, sabe, olha, venci, tô aqui cantando pra um milhão de pessoas, assim, nossa, é maravilhoso, né? É uma sensação indescritível, assim, né?